E olha, aqui no estado de São Paulo, pelo menos 10 mil pessoas aguardam por um transplante de rim. Muitas delas fazem a diálise por conta da doença renal crônica. Mas um estudo desenvolvido em Rio Preto pode mudar isso, viu? Pesquisadores querem saber como as células-tronco podem barrar o avanço da doença. O Marcelo tem 42 anos e é um dos cerca de mil pacientes que fazem diálise em São José do Rio Preto. Ele tem uma doença genética que causa falência nos rins. Desde que descobriu há 28 anos, ele passa por tratamentos. Já chegou a receber um transplante, mas teve que retirar o órgão e hoje faz diálise três vezes por semana. Eu não posso fazer uma viagem de uma semana porque eu não consigo ficar. E eu tenho que arrumar um lugar para me fazer. Se eu não arrumar, eu não posso sair. Mas aqui em Rio Preto surge uma esperança para os pacientes que têm doenças renais crônicas. É que pesquisadores do Laboratório de Imunologia e Transplante Experimental da Faculdade de Medicina de Rio Preto e do Hospital de Base, em parceria com a USP São Paulo, estudam a transformação da célula-tronco nas chamadas células pluripotentes induzidas. Nós colocamos ela no meio de cultura com diferenciação, o que a gente chama de coquetel nefrogênico, e essas células então se tornam células progenitoras renais, que é a célula antes da formação do rim. Agora entra uma nova fase da pesquisa que essas células-tronco vão ser transformadas com características do tecido renal. E aí um novo teste vai ser feito com os animais. Os estudiosos acreditam que essas novas células podem até barrar o avanço da doença renal crônica. Mesmo com uma insuficiência renal crônica induzida nos animais, havia uma melhora importante da função do rim. E se você injetasse essas células numa fase menos avançada da doença, era melhor ainda. Você conseguia resultados muito melhores da função do rim. Quanto antes você iniciar o tratamento, melhor devem ser os resultados no tratamento da doença renal crônica. O estudo deve ser concluído em até dois anos. Mas para pacientes como o Marcelo, que já viram muita gente da família passar pelo problema, e ainda sentem na pele as restrições do tratamento, cada passo é uma conquista. Uma grande chance para diminuir o nosso sofrimento aqui, a fila, a espera de um transplante. Então a gente está confiante nisso.